Só de um DJ passar, deixar novinha tarada Senta, kika, até fica suada Senta, kika, até fica suada A boceta dela chora, só de eu encostar em mim Empurrando eu dou aula, ela sentando da chora Ô novinha, fica à vontade quem vem sentar no meio A vontade na minha treta do jeito que ela gosta Vou de frente, ela de costa, inate a canate Saca, 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 saca nessa vagabunda Saca, 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 saca nessa vagabunda Se ela cansa de sentar com a buceta, manda essa puta vir sentar com a buceta Saca, 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 saca nessa vagabunda Saca, 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 saca nessa vagabunda Se ela cansa de sentar com a buceta, manda essa puta vir sentar com a buceta Eu vou sentar, eu vou sentar Na tua pica, você vai gostar Eu vou sentar, eu vou sentar Na tua pica, você vai gostar Você vai gostar E aí, quem o funk sano? Solta pra ela só um pouquinho de putaria, vai Solta pra ela só um pouquinho de putaria, vai Solta pra ela só um pouquinho de putaria, vai Solta pra ela só um pouquinho de putaria, vai Solta pra ela só um pouquinho de putaria, vai Senta, kika, até ficar suada Senta, kika, até ficar suada A buceta dela chora, só eu encostar em mim Empurrando eu dou aula, ela sentando da escola Ô novinha, fica a vontade de quem vem sentar no meio A vontade na minha treta do jeito que ela gosta Vou de frente ela de costa E na tia canate Eu vou sentar, eu vou sentar Na tua pica você vai gostar Eu vou sentar Na tua pica você vai gostar